E roda a vinheta! Ih, não é, não é vinheta antes. Olá, viventes! Como é que tá? Falei um negócio hoje, mas já tô entrando aqui no vídeo. O vídeo de hoje eu vou fazer com esta carne aqui, que é um A100 de muita qualidade, lá do frigorífico Zimmer, onde eu vou fazer o quê? Palito, bacon e cenoura. Ou seja, o famoso e bom, saboroso e gostoso, e macio, bife enrolado. Aqui na panela de ferro, ali na brasa. Vocês não imaginam como vai ficar. Então te intimo a ficar aqui, vendo este vídeo até o final! Para fazer um bom bife, tem que ter uma boa faca vivente. Isso eu falo nos vídeos, desde o primeiro vídeo que eu apareci aqui no YouTube. Então, ó, aqui tá o A100, eu vou puxar aqui por cima já, ó. Fazer um bifezinho fininho, para depois enrolar, ó. Ó, um bife, haha, lindão! E outro, lindão também, né? E agora o último. Tá meio mole aqui, né? Porque o açem é assim. Então eu faço uma casinha na carne e... Vem embora já cortando o bife, ó. Esse aqui ficou pequeno. Esse eu vou descartar. Eu quero um bife maior. Um bife maior aqui. Espera aí. Eita, nós! Esse aqui ficou bife furado, mas esse eu vou fazer ele ficar bom. Então, três bifes bem bons para fazer o bife enrolado de acento. E eu não escolhi pedaço, tá? Poder ter escolhido, porque eu peguei o de cima mesmo para fazer ele bom e fácil. Então, esse eu vou recolher para a geladeira e já volto, vivente! Eu vou começar pegando esse bife aqui primeiro, ó. E notem que eu não, não passei ele no batedor antes, já botei direto aqui. Então vamos lá. Primeiro, o bacon. Fatinhas de bacon magro. Preferiria até um mais gordinho. Mas vou pegar um magrinho. O bacon todo mundo gosta. O bacon magro. E aqui até já vou... Ver se ele é bom. Bom, bem bom. A cenoura, pessoal, é o seguinte. Por muitas vezes, o pessoal fazia bife enrolado e acontecia de ficar azedo, ficando muito tempo sem fazer ele. Então, porque a cenoura, ela ajuda a azedar. Então, assim, ó. fez o bife, já vai pra fazer, né? Já vai pra cozinhar, é coisa parecida. Não, não demora pra fazer ele. Senão, a cenoura pode e a... pode não, ela azeda o bife, tá? Aqui agora, o bom sempre é pegar a pontinha do bife, ó aí. Palito nele. Palito comum, gente. Palito aos dentes. Fazíamos muito isso aqui para restaurantes na época, tá? 100, 200, 500, pra comentar pedido grande. Fazer aquilo, né? Era o que fazia a empresa rodar. Então, um já tá pronto. Vamos pro outro. Os outros são menores, tá? Mas de repente eu posso abrir um pouquinho aqui, ó. Tava muito mole, muito... Tava grande, tava meio ruim de cortar antes. Então, vamos lá. Cenoura de novo e... o bacon mago. Aqui tira, tem um pedacinho do couro aqui, então. Tiro... Ué, isso aqui não tem couro, não. Corta ele fininho pra colocar aqui. Toma a enrolada. Outra cenoura. Outro bacon de novo e já fica um bife bem... Mas bem recheado. Normalmente é uma cenourinha só, é um bacon só. Aqui eu botei dois. Pra ficar... bem bonito. Olha só! Que tarugo! E aqui o último. Vou abrir também mais um pouquinho. Pra ficar um bife bom e bonito, né, gente? O bacon magro de novo. Sempre ele. Suíles hoje estão tão magro que tem alguns suíles que até não tem mais nem gordura. bem diferente de alguns anos atrás. Suína tomou uma proporção, tomou uma qualidade, tomou uma... A cadeia de carne suína ela é simplesmente sensacional. Não é à toa, né? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne suína do mundo. Já não é o primeiro. Ah, isso fica bom! Tá bem pra não cair nada aqui dentro? Outro. Um! Olha! O palito quebrou! Deve ter pego ali no... Parte do bacon. Deixa eu lá buscar um outro palito, pessoal. Só um pouquinho. Faltou um palito aí vamos buscar o outro lá, né? Pessoal, aqui da produção tá poupando tanto que eu pedi um palito e me deram um palito mesmo, né? Deixa eu te falar! Então, finalizando... Feito! Tá aqui os três bifes que vão para eu acho que eu vou dar uma tostada... Eu tenho o braço lá que você acha que dá uma tostadinha, bem de leve enquanto eu vou preparar aqui o molho, né? Esse molho agora eu quero mais tomate. Então eu vou botar menos cebola e mais tomate. Ficar um caldão com tomate. Ele vai cozinhar mais tomate. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte agora, então. Primeiro, vou comer um pedaço de bacon que ficou em cima da mesa. Hum! Bom demais esse bacon! Vamos colocar sal neles. Eu não coloquei sal antes. Mas é claro que eu vou colocar sal no molho depois também, né? Isso aqui, gente, é o sal triturado que eu uso. Eu uso sempre esse sal aqui. Tem churrasco, em casa, em quantia gente. Eu uso sal em tudo. Tá! Então agora de novo vou arrumar o fogo. vou colocar lá e aí vou depois no molho aqui de mais tomate agora colocar o bife e deixar ele cozinhar. Deixa pra mim viver. Então vamos lá. Vamos arrumar o fogo e colocar essa maravilha de uma tostadinha ali na grelha. Ô, Brasa linda! Muito quente, tá sabrado. Vamos lá então colocar já os bifes. Mas é já! É pra já colocar os bifes. Então eu cortei a minha camisa de alho. Agora, como eu falei, eu quero menos cebola nesse, tá? E mais tomate pra fazer um molho bem vermelhão. Aquele molhão quase ao sugo, como o italiano diz. Então, vou tirar aqui a casca e a cebola no... A casca da cebola no fogo é muito boa, ela ajuda a levantar o fogo. Eu digo, isso aqui você não precisa pegar mais, entendeu? Só depois cortando. Tá, agora vamos cortar a merenda. e aí e aí Feito! Mesma coisa agora! Vai pro fogo assim, porém eu botei uma cebola pequena. Normalmente eu boto duas gramas. Botei uma cebola pequena e aí sim. Os tomatão aqui, ó, vai os dois inteiros. Assim que a cebola dourar, vai os dois tomates inteiros pra panela, porque eu quero um molho grande, um molho bom. Então, vamos lá! Deu um pedetelo, gente. O bifezinho tá ali, dourando. Tá quase pronto já. Porque ele é fácil dourar, o fogo tá bom. E aqui vamos deixar, né? Ah! Aquela coisa linda! Só que diferente de outros molhos que eu uso bastante cebola, agora eu vou usar o tomate bastante. Tá bom, ó? Então vamos lá! Fogo nela! Eita, nóis! Agora sim, vivente! Vamos lá! Se não calçou, não é metade que ela calça! Sempre pra ficar bom! Aquele azeite de oliva. Como eu disse, né, meus amigos? Menos cebola e mais tomate! Dois tomates grandes! Se eu não me engano, esse tomate, que o nome dele é tomate gaúcho. E agora, fazer ele ficar todo em pedacinho para fazer um grande suco. Ah, não tirei polpa, não tirei o miolo. É o tomate assim, todo ele, que fica os pedacinhos. Depois de cozido, tudo parecendo, né? Tudo fica muito gostoso! Eu gosto de suco a suco da... do tomate assim, tá? Tem que ficar... Desse jeito! Ah, faga boa! Essa faga aqui hoje já cortou cebola, já cortou até galho, e veio pra cá e continua cortando bem. Olha aí! Também, né, meus amigos? Essa aqui é uma F-DIC. Onde é que se encontra a F-DIC aqui no Brasil? É só entrar no site marcelobolinha.com.br Tem facas F-DIC, vários modelos, tem chairas alemãs, igual a minha, tem barbante inglês, tem couro, tem faca de cabo artesanal, faca de aço sueco, que são as minhas artesanais, ou seja, uma grande cutelaria de produtos muito, mas muito bons mesmo. Todos eu assino embaixo. Agora sim, agora vai sair um molho bonito naquela panela, olha só! Vou lá ver como é que ela tá, e já vou colocar também um pouquinho de alho, pra ficar bom o negócio. É, pessoal, o bife já assou, ele tá prontinho por fora, e o molho também, botei aqui dois tomates, botei um pouco de água, botei o alho antes, depois da cebola, e já tá um molhão. Vou trazer pra cá, pra vocês verem melhor, vou botar o bife aqui dentro também na panela, mas olha só, o molho vermelhão que já tá, que é onde vai cozinhar os restantes do bife, pra ficar o bife enrolado, né? Eita, que tá quente! Ah, ah, olha aí! Oh! Olha aí, seu pessoal! Que molho, olha aqui, que molho! Ah! Agora vamos colocar os biques ali dentro, pra não perder tempo, porque os biques já ficaram prontos. Ó, dá até uma tostadinha, Encaixa um, e encaixa o outro, e o maior. Agora, a panela. Volta no fogo, vou botar um pouquinho mais de água pra subir aqui, e deixa ele cozinhar ali na brasa. Ah, ah! Não tem, não tem como ficar ui, né, vivendo? Vamos lá! É, viventes! Depois de um bom tempo ali cozinhando, aquele caldo ficou grosso, ficou bonito, ficou gostoso, ficou cheiroso, e eu já tô louco pra experimentar tudo aquilo ali. Então, ficou pronto, vou botar a panela de ferro aqui, vou trazer ela aqui pra vocês verem, a fumacinha que tá saindo na brasa, e o bife enrolado está pronto! o bife enrolado está pronto! Eita! Tirando a tampa! O que que eu tenho aqui? Molho e bife! Olha que o molho engrossou! Olha que o molho engrossou! Vamos lá! Ó! Não desmanchou, tá inteirinho, bonito! E agora aquele grandão, que tinha que ter o maior, né? E aí! Olha a cenourinha pra fora, ó! Eu fico muito feliz com isso aqui, né gente? Tá mais com isso? Ó! Como é que eu vou perder esse molho aqui? Nem de jeito nenhum! Olha só! Não venha me dizer que tu não é adepto com um bom molhinho! Mas credo! Aí ó! Tô gostando de fazer isso aqui! Bom! Molho! Sempre a molho! Não podemos desperdiçar! Agora gente, eu vou tirar a panelinha daqui e vamos falar sobre esse corte aqui, sobre esse bife! Nossa, 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 nossa! Bom! Deem-me licença que eu vou recolher a panela daqui! Enquanto o bife dá uma esfriadinha que eu já vou degustar ele! Cada vez que eu olho, eu penso que eu estou até num restaurante! Dos bons, né? Porque isso aqui tá bom demais, né? Deixa eu aqui, eu vou afiar a faca pra cortar ele bem! Onde tem que ser! Bom, o cheiro já me diz que está muito bom! Mas, eu vou vir aqui, ó! Vou pegar esse do meio! Ó! Ao botar o gato, eu já senti que ele tá bem macio! Então, ihihihi! Olha que bonito, gente, ó! É um bife lindo! Bacon e cenoura! Cuidado aqui pra desviar o palito, porque eu já vou ter que degustar essa loucura! Ó! Desviar o palito, tá? Imagina comer o palito, né? Não dá, né, gente? Então, eu já vou aqui degustar e sempre com bastante molho! Vocês viram o que foi fazer? Foi uma cebola pequena, meio alho, dois tomates gaúcho grandão e, ó! Bon appétite! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Para tudo! É bom demais! Mas é muito bom! E como é fácil de fazer, pessoal! Poxa! Palinha de ferro ali na brasa! Não usei nem o fogão! Palinha na brasa! Nossa! Cenourinha com o bacon fazem toda! Toda a diferença! Vamos lá! Tem que comer quente, né? Não dá vontade de parar de comer! É bom demais! É bom demais! Vou lá atrás pegar o molhinho de novo, ó! Realmente não tem como parar de comer! Tem um gostinho do defumadinho da grelha que eu tava fazendo em lenha tem o gosto do bacon tem o gosto da cenoura tem o gosto do molho gente é uma explosão de sabores por favor façam em casa quem ainda não fez porque eu sei que muita gente faz esse prato aqui mas quem não fez faz eu dei a receita inteira fácil de fazer quanto tempo eu deixei ah gente não olhei o tempo que eu deixei mas eu fui colocando água o molho foi secando eu ia lá e olhava o pincel tava macio tava macio não tava botava mais e assim ele foi até ficar nesse jeito de novo como eu sempre faço no final do vídeo eu tenho só uma grande coisa pra falar pra vocês aqui no canal Marcelo da Bolinha Carne você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu vivente então vem pra cá vem pra cá ativa o sininho se inscreve no canal que todo sábado tem um baita vídeo e as vezes durante a semana também tem um outro vídeo bem legal então um abraço do gaúcho e até sábado que vem que eu vou ter que continuar com essa delícia aqui né tchau